E aí, mano, deu, pô! Aí é foda mesmo, hein? O concorrente tem que trabalhar muito pra pegar o pique desse moleque aí, mano! E aí, StatFunk? Chama que tá tendo, fio! Uns tempos pra trás que eu era pobre, passava na rua e elas nem me via Tipo do nada minha vida mudou, elas enxergou, olha só quem diria Realmente eu tenho que confessar, até eu tô me achando mais bonito Não sei se é por causa da meia alta branca, ou se é por causa da X-75 Que dos dias pra cá, nós tamo assim, chique, elegante na nossa quebrada Cara, que o Lima tá tipo avalanche, e tudo isso, tipo do nada Tipo do nada que eu fiquei rico, tipo do nada de X-75 Tipo do nada as mais belas danadas, que tipo do nada quer cola comigo E tipo do nada de meia alta branca, tipo do nada eu colhei na quebrada E tipo do nada ela vem na garupa que eu falo, segura que lá vem a lada E tipo do nada que eu fiquei rico, tipo do nada de X-75 Tipo do nada as mais belas danadas, que tipo do nada quer cola comigo E tipo do nada de meia alta branca, tipo do nada eu colhei na quebrada E tipo do nada ela vem na garupa que eu falo, segura E é só embriada É mano Del, pô, aí é foda mesmo, concorrente tem que trabalhar muito Pra pegar o pique desse moleque aí, mano Um tempo pra trás que eu era pobre, passava na rua e elas nem me via Tipo do nada minha vida mudou, elas enxergou, olha só quem diria Realmente eu tenho que confessar, até eu tô me achando mais bonito Não sei se é por causa da meia alta branca, ou se é por causa da X-75 Que dos dias pra cá, nós tamo assim, chique, elegante na nossa quebrada Cara que o Lima tá tipo avalanche, e tudo isso, tipo do nada Tipo do nada que eu fiquei rico, tipo do nada de X-75 Tipo do nada as mais belas danadas, que tipo do nada quer cola comigo E tipo do nada de meia alta branca, tipo do nada eu colhei na quebrada E tipo do nada ela vem na garupa que eu falo, segura que lá vem a lada E tipo do nada que eu fiquei rico, tipo do nada de X-75 Tipo do nada as mais belas danadas, que tipo do nada quer cola comigo E tipo do nada de meia alta branca, tipo do nada eu colhei na quebrada E tipo do nada ela vem na garupa que eu falo, segura E é só embriada É mano Del, pô, aí é foda mesmo, concorrente tem que trabalhar muito E aí está de funk, chama que tá tendo fio